Bom, pelas marcas e caras, sejam bem-vindos ao mais um vídeo de Código de Mãe, que é o Codavão aqui. E vamos nessa, galera. Saiu então aqui a personagem roleta, né? A personagem lendária e da faquinha nova. Ela chegou. A faca nova, ela tá em eventos, tá? Você vem aqui, ó. Bem no eventuzinho aqui. O WhatsApp chamando aqui, peraí. Pronto, resolvido. Aí você vem aqui em sazonal, tá bom? E junto com essa KSP, até da hora pra caramba. Achei legal essa skin aqui. É meio anime, né? Mas um fogão, cabelão... Na verdade, o cabelão é praça um fogo. E aí você vai fazendo essa missão. Essas missões não são difíceis de fazer, tá? Tudo jogar no MJ mesmo. É só ler, bater o olho e fazer. E aí, chegando aqui, você tem um canivete borboleta, tá? E aí você consegue essa de graça. Mas saiu a roleta com ela lendária, junto com a personagem lendária. Então vamos dar uma olhada agora pra saber aqui, pra gente ver juntos e como que ficou. Vamos assistir o filminho. Vamos lá. Eita! De português, ó. É... O quê? Revenger. Caraca, eles meteram voz dessa vez, mano. Pô, ficou legal. Eu só assisto séries, filmes do anime, com tudo... Com áudio original. Então, eu... Não me impacta tanto, talvez, quanto impacta pra você, às vezes, né? Não ter dublado, por exemplo, sabe? Mas eu entendo, eu entendo quem gosta de tudo dublado. E se vier dublado também, legal pra caramba, né? Espero que o Code Mobile e o Activision façam isso em breve aí pra gente, né? Agora, caraca, que da hora. Então, essa aqui... Quem que morreu ali? Aquela máscara do Nikito? Ela é a filha do Nikito? Ela é filha de quem, gente? Pelo amor de Deus. Ah, eles colocaram... Ah, agora o lado esquerdo ali, eles colocaram as roletas. Interessante. Bom, mas é isso aí. Vamos dar uma olhada, então. Essa é a Facosa. Tá? A Facosa nova aí, lendária dela já. Não é épica, é lendária mesmo. Então, tem uns brilhos e tal. Como é que tá o efeito de morte dela? De eliminação? Tô curioso pra ver. Aqui, se eu clicar aqui, vai alguma coisa? Ah, apareceu, olha lá. Ah, aparece todos os... Entalhador. Tá bom. Vamos ver essa aqui. E, aqui no caso, já temos aqui a personagem lendária da vez, que cada dois meses vem. E ela tem um HUDzão no braço, hein? Olhando aqui as novidades que tem, então... Sofia, cavaleira errante. Ô, louco. Ela é a vingança contra o Ghost, então. Ela é a Batman. Nossa, mano. Sabe o que me lembrou esse cenário? Uma cena do Batman The Dark Knight, quando a Rachel morre pro Coringa, e o Batman acaba indo lá, né? E ela, infelizmente, todos os destroços, né? Da explosão que ela morreu. E aí o Batman vai lá e se levanta, sabe? Mano, é igualzinho, velho. Será que eles pegaram isso como referência? Se pegaram, é genial. E se fosse um personagem aqui, ó. Coloca a máscara do Batman, pronto. Virar Batgirl. Se fosse um personagem masculino e a máscara do Batman, pronto. É o Batman isso aqui. Pura vingança, cara. Que loucura. Bom, assiste o filme lá do último Batman dessa vez, né? Com o Robert Parkinson lá, que você vai entender um pouco dessa vingança, que vingança não é legal. Vingança não que é plena. Mata a alma e venena. O HUDzinho no braço dela fica desse jeito aqui. Imagina só se fosse uma parceria do Batman e o HUD fosse um símbolo de morcego isso aqui. Mano, ia hypar demais. Mas, olha só, pegamos então aqui os espinhos gravitacionais lendários. Vamos pegar, na verdade. Então, cada personagem lendário também tenha, né? A sua parada, a sua arma ali. Sua habilidade operador lendária. Então, no caso aqui veio os espinhos gravitacionais. No caso aqui... O que é isso? Ah, tá. É a animação do avião, do Battle Royale. Então, sempre quando tem aquela animação do avião, a entrada dela é essa. Ela vai andando e mexe no pulso ali, alguma coisa que ela tenha de ferramenta. E o drop também. O drop dela é desse jeito aqui. Bonito. Imagina se fosse um morcegão aqui. Beleza, entendi. Agora, deixa eu só compartilhar uma coisa que a Activision me trollou. Você se lembra da última roleta que eu falei? Cara, eles me mandaram uma arma que eu já tinha. Redux. Mítica. Lembra disso? Então, eu falei, pô, por que eles não mandaram a roleta que acabaram de sair? Mano, eu gravei o vídeo duas horas depois. Olha o que que vem. Olha o que que eles me mandaram, velho. Eles me... Caramba. Enfim. Eles me mandaram a lendária, velho. Duas horas depois. Mas não mandou pra mim só, não. Mandou pra todo mundo. Eles já iam mandar. Só que eles mandaram depois do lança. Bem horas depois do lançamento. E pro meu azar, eu tinha acabado de gravar o vídeo. E acabado de zerar a roleta. Ou seja, 10 mil CP jogado no lixão. Meu Deus. E aí veio aqui o operador e a skin da lendária. Se naquele dia eu tivesse me atrasado pra gravar o vídeo, igual eu me atrasei hoje, por conta disso com alguns compromissos no apartamento que eu comprei. É graças a Deus que eu em breve tô mudando. E aí... Tipo, eu tinha visto. Vambora, galera. Vamos zerar essa roleta agora. Meu Deus. Trollado! Ai, que vídeo tá rindo a minha cara agora. Vamos lá. Sopro de lobo. Olha! É porque às vezes eu... Como é que a placa de captura eu vejo no monitor também. Caraca, você viu lá? Gostei do... Do lobão passando ali. Vou colocar no lugar da onde. Vou colocar nessa dança aqui. Caraca, velho. Curti. Ó, galera. Vocês fizeram essas roladas? Coloca pra mim no comentário o que que vieram as roladas aí. Nas suas roladinhas. Aqui vem a vingança escalate. Também tem aqui. Olha só. Beleza. O tigrão. O que o tigrão tem a ver aí com a vingança? Tinha que ser um morcego. Imagina se viesse um morcego voando ali. Asa de morcego no in-suit. Aqui, vídeo, por favor. Faz uma roleta só de morcego pra gente. 100% morcego. Igual vocês fizeram lá da Hulger. Mítica na época. Mas mais ainda. Mais da hora do que aquilo. Por gentileza. Faz isso pra nós. A morcegada pede. A morcegada chora. Essa Type 25 tá bonita, velho. Olha. Aí tem um símbolo. Tem um desenho do tigrão ali também. Vingança escalate. Caraca. Imagina se fosse a cara do tigrão fosse a cara de morcego. Vou ficar falando nessa roleta toda. Morcego. Eu quero morcego. Vamos lá. Ponto 50. Tá bonito também. Agora imagina se o lugar do tigrão fosse o morcego. Vou ficar falando isso até a Activision trazer o morcego pra lá. Morcego. Ó, tem outra coisa lendária. Ele é um pingente, é? Ah, tem um machadão. Olha só o diferenciado também, cara. Nossa, não parece uma... Se você virar assim, não parece uma cara de dragão? Imagina se fosse uma cara de morcego. Ia ser louco, mano. Vamos equipar. Eu achei bonito. Ah, não. Mas aí ele vai trocar a minha arma ali. Apesa que a termita foi nerfada, eu esqueci de testar o molotov, velho. Que o molotov foi bufado. Esqueci. Tenho que fazer essa mudança aí. Pijentinho então, lendário. Tá bom. Vamos continuando aí. Aqui já... Atrás de mim já peguei tudo, viu? E... Peguei aqui... Nem achei tão legal também. O banner. Eu vou manter o banner que eu tinha antes. Mas é um banner lendário também. Agora vamos pegar... Vamos ver. Vai ser a faquinha ou vai ser a moça. Foi a moça. Vamos lá. Olha, tem outra animação ainda, velho. A bicha tá pistola, mano. É, acabou. Beleza. Aquele corte do nada. Caraca. Ah, que da hora vem a máscara do pai dela, velho. Vamos lá. Ó, eu imagino... Ó, vamos ver a lendária primeiro. Da arma. Que da hora. É a Batman. Canivete e borboleta. Vamos equipar. Top. Então, provavelmente a gente deve conseguir utilizar. Vamos ver se vem alguma coisa aqui? Não, não veio. Vamos marcar tudo como lido aqui. Vamos. Aqui e tal. É... Vamos lá, galera. Então é a Sofia. A última... A outra skin que eu tenho dela é essa. Então a Sofia aqui, Cavalier Hunt. Vamos equipar aqui. E no personalizar, provavelmente deve ter a máscara, né? O capacete. Olha lá. Ah, ela usa a máscara, velho. Que louco. Máscara de Cavalier Hunt. Que da hora, velho. Vamos equipar aqui, ó. Já equipou então aqui. O Spin Gravitacionais Lendário. Ok. Porque ele recebeu um buff, né? Nessa temporada. Então vale até a pena entrar e jogar com ele. E olha a máscara. Que louco. Eu tô olhando o Nikito. Ah, mas eu acho que não é o Nikito não, cara. É outro personagem. Quem é o pai dela aqui, velho? Eu boto fé que lendo os quadrinhos lá, deve estar informando, né? Só que eu não leio aqueles quadrinhos, cara. Eu esqueço que aquilo ali existe. A Divisão chora agora, né? Eles fazem o negócio mó caprichado e eu esqueço que aquilo existe. Ah, é o Templário. Será que é o Templário? Ó, Cavaleiro Real. É o Cavaleiro Errante e o Cavaleiro Real. Mas o Templário não tem nenhum lendário. Mas a máscara mais próxima que parece é aqui, ó. Essa aqui, ó. Do Templário. Será que é o Templário, o pai dela? Coloca pra mim no comentário aí. Com certeza você vai saber. Tá bonito. Ficou bem bonito. E eu vou jogar só com a Facosa agora, galera. Fazer uma play do MJ só com ela. Vamos ver ela aqui. A inspeção de arma dela. Será que muda? Vamos ver. Ó. Eu acho que não. Eu acho que é igual a normal. Vamos lá. Vamos pra play. Vou passar a Facosa na galera. Olha. Olha os efeitos. Olha. Ih. É, caiu uma apocalipse. Vamos passar a peixeira. Passar a peixeira. Passar a peixeira. Passar a peixeira. Olha, eu vou entregar as míticas pros meus parceiros. A gente pega a peixeira. Já imaginou se tem um morcego? Vamos lá. Ó, galera. Distribuição de mítica. Vamos. Será que a galera pegou as míticas? Vamos lá. Perdendo ou ganhando, hein? Pegou. Nossa, mas foi bem no pescoço. Pegou também na orelha. Isso aqui. Eita, tá vindo mais. Ele viu. Ele viu. Em vez de eu esperar, né, velho? É uma mula. É uma mula ruchadora. Podia ter esperado só um chiquinho. Passar a peixeira, passar a peixeira. Tô passando a peixeira. Passou aqui, pegou. Nossa senhora. Esse aqui tá esperto. Ele já tá... Opa, opa. Ele já tá com a Sweet Blade ali. Só na... Na vontade. Tudo bem, galera. Não tem problema se a gente perder essa play, viu? Tentei dar uma olézinha. Quando eu fui fazer o slide ali, pegou. Não adiantou. Se vier daqui, eu pego. Se vier daqui, eu pego. Ah, eu tô tentando matar meu amigo. Eu não vi o nominho na cabeça dele. Eu fui pra cima, capa quase, velho. Ai, galera. Essa aqui eu já preparo. Vai ser só do lado, velho. Opa! Fiz o entry, mano. Vamos, time. Pega, pega, pega. Olha! Mano, o alcance dela até parece ser interessante. Alguém pegou no Chaco que quer descontar essas facosas. Ah, não. Ah, não dá. Eu tinha que ter esperado ali. Não, tá. Eu tô muito ruchador como se eu estivesse com a Sweet Blade. Eu vou tentar jogar um pouco usando os objetos da parede aí. Ah, gastou bala? Morreu! Usei! Era essa pessoa que eu tava esperando. Eu podia ter deslizado, né, monta? Eu achei que ali que iria dar pra pegar bem ali. Ih, tem um cachorrinho vindo. Tem um cachorrinho vindo. Mata o cachorrinho. Não sou a favor disso, mas do joguinho pode. Mataram. Ai! Ah, do outro lado. Caraca, a gente tá ganhando como ainda, né? Nossa, a galera tá tudo ali, velho. Vai dar... Tem que dar a volta, tem que dar a volta. É que esse mapa aqui eu não conheço muito de cabeça o que a gente poderia fazer. Na verdade, até sei, né? Nossa, ele não veio! Esse aí tá esperto mesmo. Achei que ele já estaria atrás do caminhão ali, só me esperando. Pô, mas... Vamos aí, parça. Me dá uma... Eu tomei um soco na cara, velho. Você vai deixar, parça? Ai. Eu tô dando umas vaciladas monstras aqui, viu? Alguém destrói, por favor, esse negócio. Ah, tem outro ali. Olha, meu parceiro, velho. Passando atrás do cara com arma. Passa por ele e não atira. Pô, eu tô jogando meu... Meus amigos são todos bots. Vai, vai. Até que enfim, vai. Vamos, vamos, tamo. Voltamos a passar a peixeira. Ah, ele não pulou, ele voltou. Morreu. Ah, não. Eu segurei ainda pra ele dar a segunda facosa ali e não foi. Aí, beleza, vamos. Ainda tem jogo. Ah, não deu. Não, não deu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô quase no espinho de novo. Olha lá, amigão. Vem aí, amigão. Passar a peixeira em cima, mano. Passar. O cara entrou pra brincadeira, mano. Aí é legal. Uhul. Uhul. Olha, eu tenho que slidar antes, mano. Tava dando mole ali. Boa, time. Ai, 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 a granadinha. Nossa, mano. Tacaram granada, cocôzinho pra caramba aqui. Vamos lá. Tá divertida pra ele, mano. Fazendo altas mulada. A segunda facosa, às vezes, demora demais. Matou, matou. Eu apertei, mano. Na hora que tava de cara com a pessoa. Eu vou ter que usar os espinhos agora, hein. Ah, o cara esperou. Podia usar o carro, hein. Uhul. Que raiva. Boa, boa, boa. Não matei ninguém porque a galera matou tudo. Putz, pertei meu espinho. Ok. Vai. Ah, não, velho. Ah, não, mano. Na hora que eu puxei a facosa, a câmera não se movimentou pra esquerda, mano. Sei lá o que aconteceu. Vai, 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 vai. Olha lá, mano. Chego do lado do cara, velho. Eles... Sei lá, o alcance da facosa aqui me confunde mais, mano. Aí, a segunda foi. Agora eu me irritei também, vai. Me irritei, mas me irritei muito agora. Ok, vai. Ok, vai. Ah, olha lá. O cara, ele... Ele para de andar e já não pega. A facosa vai. Tipo, mas agora ali eu me irritei, mano. Ali a gente pegou bem. Ganhamos, hein. Que ódio, mano, no finalzinho ali, velho. Então é isso. Tipo, o cara tá na sua frenora que até... Aí eu acho que a animação da faca é muito demorada. Porque às vezes você aperta pra passar a faca. E aí, sei lá, o personagem, ele parou. Você tá correndo. Aí você passa por ele. Aí você dá a facada no vazio. E a segunda facosa também é um pouco mais demorada, entendeu? Então, assim, claro que foi a minha primeira play com ela. Acho que depois de um tempo aqui, a segunda, terceira partida, eu pego o time dela mais certinho, entendeu? Mas é muito louco, mano. Ó, ó lá, a animaçãozinha lá. Ó, ó, ó. Eita! Essa é legal se fosse morcego. Mas foi divertido. Caralho, ó, fizemos 22 kills ainda de facosa, mas não dá pra reclamar, não. 22, 20... 22 barra 20, mano. Top. Agora vamos só dar uma olhada no Battle Royale, né? Ela saindo do avião e ver como é que também é o loot dela bem de pertinho. Vamos lá, vamos ver. Como é que tá? Como é que é o estilo dela? Isso poderia ser um pouco melhor, Activision. Mexer no punho assim, ó, poderia ser melhor. Ok? E eu acho que vocês têm condição, desenvolvedores de vocês, têm condição de fazer uma movimentação boa. Então, por favor, não esqueçam dos jogadores do Battle Royale. Podem ser poucos, talvez? Não sei. Gostei até desses dados. Mas são jogadores. Então, assim como eu aqui no canal, sempre tem a filosofia de que, cara, a qualidade do meu conteúdo, a minha vontade de criar conteúdo, é a mesma pra 500 pessoas ou pra 50 mil pessoas, é a mesma. Então, o carinho tem que ser o mesmo. Talvez até não foi a intenção de vocês, né? De, tipo, não, mas a gente não faz essa distinção. A gente, tal. Mas, acreditem, a galera do Battle Royale ficam chateadas. Tem muitos motivos para ficarem chateados. Então, dá aquela moralzinha pra galera do BR. E a galera que gosta do BR, essa semana vai ter um conteúdo que eu acho que vocês vão gostar. Vai ser divertido pra vocês, hein? Vamos lá. Que depois, desde quando lançou Apex Mobile, é uma coisa que eu não fiz no Battle Royale. E dessa vez, nessa temporada, por minha surpresa, eu acabei fazendo primeiro do que o MJ. quiserem colocar no comentário e arriscar aí do que eu estou falando, manda ver aí. Ó, a facosa tá aqui, ó. Dá pra passar a peixeira também aqui. Já tá equipada. Cara, eu tô vacilando na minha HUD aqui de alguma maneira, velho. Peguei porque sim, pra atrair bot, pra atrair pessoas, pra atrair inimigo. Coloca pra aí no comentário aí que vocês acham, desvendaram aí o que eu tô falando. O que que vai ser o conteúdo aí? Tem alguém aqui. Minha Switchblade tá preparada. Valeu, Jennifer. Vamos ver a caixinha da Jennifer. Tá bonita. Ó lá. Tem um X aqui, tem um brilhão. Vai parar a dona aqui. Tá top. Ah, como é que você ataca a munição infinita? Por causa do negócio que eu hackei. Ah, e olha só o HUDzão. Da hora. O HUD de quantas kills, né? Vamos tentar matar esse cara na facosa? Só pelo Hello Play? Ó lá. Não, monta, monta. Slide, monta. Mas peraí. Isso é bot? Que isso, Edu? Você tava olhando minha skin? Se eu queria fazer amizade? O que você tava fazendo, Edu? Oxi. Nossa, minha movimentação aqui toda cagada, velho. Ó, o brother pegou. Vamos fazer o seguinte. Vamos trollar ele. Vamos trollar ele. Vamos trollar ele. Tentei pegar o carro dele, mas não rolou. Eu não quero arma. Não. Nossa, o maior problema. Nossa, o maior problema é quando ele... Eu quero slidar ele no slider. Meu Deus. Cara, já imaginou eu fazer uma play de Battle Royale? Desenvolvendo um pouco mais aqui a... Voltando a desenvolver a... A movimentação avançada. Matar, vencer só na faquinha? Isso é engraçado, hein? Ó a animação. Imagina só o tanto que ia ser legal se fosse um cabeça de morcego. Eu esperava muito mais, velho. Na minha movimentação contra aquele cara ali. Desculpa ali. Mas vai ter umas play melhores pra vocês. Eu te garanto aí. Bom, galera. Coloca pra mim um comentário o que vocês acharam da roleta. Dos lendários. O que veio pra você, tá bom? Sorria mais e praticam mobilizações. E até daqui a pouco na vídeo no canal. Mais vídeos aparecendo lá do esquerdo aí. É nóis. Tchau.